Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar aí pra vocês um teste que eu vou fazer aqui De tentar rodar o League of Legends Wild Rift Que foi lançado recentemente aí para Android, tentar rodar no PC Então aqui eu vou utilizar o LD Player, que é um programa Que te possibilita a fazer isso, inclusive se você quiser fazer o download do programa também Pra rodar no Windows, vou deixar essa página aqui na descrição Vocês vão clicar na opção Download e vão ser redirecionados para a página do desenvolvedor Vamos lá, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem Vai redirecionar para a página aqui, que é a página do desenvolvedor Vocês vão clicar na opção Download LD Player e vão baixar o programa Eu já instalei o programa, mas caso vocês queiram o passo a passo da instalação Vou deixar o link na descrição, que eu já fiz um vídeo mostrando como instalar ele O passo a passo certinho, para você poder instalar e rodar os jogos Ou aplicativos também, se for o caso Os aplicativos que são lançados para o Android Então eu já executei aqui Como vocês podem ver aí Aqui está Ele inclusive já está mostrando aqui na página inicial Mas se vocês, caso não esteja aparecendo Se vocês irem aqui na busca, por exemplo Ele já vai, imagino que já vai aparecer Vamos ver aqui Apareceu já isso aqui mesmo League of Legends, Wild Rift Beleza, então a gente vai usar a opção Instalar Aqui é a mesma coisa, praticamente como se estivesse dentro do celular Então vamos clicar aqui Instalar Vamos lá, imagino que vai demorar um pouquinho Não sei quanto tempo vai demorar Porque o negócio é um pouco grande 1.86 gigas Então vamos aguardar aqui Enquanto isso eu vou dar um pause no vídeo Para não demorar muito Vou dar um pause A hora que terminar o download eu volto Beleza? Beleza pessoal Finalizou a instalação Então aqui como vocês podem ver Finalizou Agora a gente vai abrir para ver se vai funcionar corretamente Vamos lá Ele mostra uma tecla aqui Sugestão de combinações Control mais Q Beleza Riot Games League of Legends, Wild Rift Está verificando arquivos locais Então imagino que essa verificação possa demorar um pouquinho Então vou dar um outro pause no vídeo, beleza? 99% Está indo mais rápido do que eu pensava Como vocês podem ver aí Ele tem uma pré-configuração já Como vocês podem ver aí na tela Essa pré-configuração já vem do emulador Então não é nós que configuramos isso aqui Aqui ele já pede uma atualização Vamos Confirmar aqui a atualização Ele já está atualizando aqui Mais 980 MB Rapaz do céu É arquivo hein Então vamos dar um outro pause aqui Até ele terminar essa atualização aqui Beleza? Beleza pessoal Terminada a atualização Então aqui ele pede para confirmar Dar um aviso aqui de servidor Criar servidor na América Tal Aqui você pode Logar Tá? Como eu não sei Jogar esse jogo E também ele não me interessa Então vou parar por aqui pessoal Só para mostrar para vocês Que roda Aí no computador Tá? Com o programa LD Player Beleza então Acho que eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego Caso vocês queiram Que eu faça um gameplay Eu posso até Refazer Fazer aí um novo vídeo Beleza? Então é isso aí Até o próximo